Grande Rio FM Barra, 4 de outubro de 2023 Meus queridos filhos e filhas, paz e bem Há 50 anos, cheguei de mansinho, silenciosamente Respondendo a um chamado do Senhor De ir para o meio dos pobres E com eles viver a boa nova do Evangelho Fiz-me pobre com os pobres Missão bonita, despojada Própria de um filho de São Francisco Caminhada cheia de alegrias E algumas tristezas Vitórias e alguns desencontros Próprios de quem caminha Mas sempre firmes na fé do Senhor Que nos acompanhou em todos os momentos Agora, do mesmo modo que cheguei Saio de mansinho, silenciosamente Ainda no escuro da madrugada Para uma vida nova Para a qual o Senhor me envia Viver exclusivamente da oração Trazendo comigo Em meu peito Este povo querido que tanto amo A quem entreguei a minha vida Muito obrigado por tudo Tenham-me no coração de vocês Pois os tenho todos no meu Que bate forte em sintonia Em sintonia com o coração de Jesus Cheguei simplesmente Frei Luiz Pequeno, pobre Com muito amor de Deus no coração Saio Simplesmente Frei Luiz Mas agora rico Muito rico Com a presença de todos vocês Em meu coração Fazendo parte de minha vida D. João Batista Nosso novo pastor Com certeza Será um bom pastor A continuar dando a vida Por este rebanho querido Deus os abençoe a todos Amo-os de coração Até o céu Frei Luiz Grande Rio FM